Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre a logística, quantos quilômetros da cidade, quantos quilômetros fora do asfalto, para que você entenda certinho, tá? Então essa aqui é Bras Norte, beleza? Bras Norte é uma cidade nova na região noroeste do estado, tem muita a crescer ainda. Essa BR que corta aqui é a BR 174, que fala 170 por 174. Ó, de BR deu 18 quilômetros, tá? De asfalto. Agora vamos entrar dentro da linha aqui. Eu já tinha feito essa rota aqui do sol, só passando por cima, que é para mim não esquecer. Bom, até dentro da fazenda, 61 quilômetros, então ficou, vamos arredondar os números, 20 quilômetros de asfalto e 40 quilômetros de chão, beleza? Essa estrada aqui é boa, eu já andei nela várias vezes, é tranquilo. Jackson, aonde que eu mato o boi se eu quiser trabalhar com engorda? Você mata aqui, ó. Ó, esse é o frigorífico JBS. Vamos medir quantos quilômetros dá do JBS até dentro da fazenda? Não, eu já sei já. Pera aí, vamos aqui daqui até na cidade, que nós já faz o desconto, né? Pera aí, ó, 8, vamos arredondar 10, né? Então ele vai ficar a 50 quilômetros da fazenda, o frigorífico, tá? Vamos ver onde é que vende soja, Jackson? Eu quero plantar nela. Aonde que eu vendo soja? Gente, olha como essa região é forte na agricultura. Atente-se a esses detalhes, tá? Isso aqui você sabe se uma região é boa ou não. Então, você vende aqui, ó, aqui é o complexo de Amagi, da Amagi, Vetril, Bung, entre outros, tá? Vamos medir quantos quilômetros dá até dentro da fazenda caso você queira plantar soja, plantar milho, trabalhar com agricultura? Opa, vamos fazer isso mais rápido um pouquinho. Na minha contabilidade, deu 100 quilômetros. Vamos ver se vai dar 100 mesmo. 103, tá certo? Então, 103 quilômetros da venda da soja, tá? Desses 103, 40 é chão, restante asfalto. Até que tem outra estrada aqui, ó, que vai também, mas aí eu vou me perder aqui na localização. Mas é isso, essa é a logística da fazenda. Espero que tenha ficado bem claro, tá? Se essa fazenda te servir, entre em contato com a gente e vamos falar mais sobre ela aí, valeu?